Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Isaías, do canal aqui dos desenhistas, do desenhista de retrata em São Paulo. Hoje a gente vai falar como é o processo da entrega de desenhos em outro estado, em outros lugares do Brasil. Beleza? Tudo isso depois da vinheta. Tava frio aqui, isso não estranha não que eu to se engarrar em nada, que tá frio aqui em São Paulo. Tá frio, meu Deus do céu. O Baiano sofre aqui. Então vai, é o seguinte, o processo de envio, primeiro eu quero falar pra você uma dica importante antes de falar aí o processo, como é feito. Como eu faço assim, quando o cliente entra em contato comigo, é bom essa informação, Quando o cliente entra em contato comigo aí, pra mim fazer a encomenda aí do desenho, eu peço pro cliente enviar a foto pelo WhatsApp. Eu peço também pra pessoa mandar pagar antes. Beleza? Depositando na minha conta, ou pelo PagSeguro, em um vídeo que eu fiz aí, aí eu inicio aí o processo do desenho. Aí eu vou mandando pra pessoa ver como tá ficando as etapas. Beleza? Hoje eu vou mostrar pra você aqui, a forma que eu envio, geralmente eu envio, ó, isso aqui, ó. Esse aqui mesmo, esse canudão aí, ó. Não dá pra ver direito lá. Calma aí, ó. Mas não é desse tamanho, né? Eu corto ele. Eu corto ele, eu corto ele e coloco o desenho aqui dentro, tá? Porque ele é resistente e não amassa. Mas o que acontece? Pra poder... Mas se eu enviar, né, pelo correio, direto, desse jeito aqui, ele fica mais caro, o desenho fica mais... A encomenda fica mais cara, tá? Aumenta 20 reais a mais quando você manda a encomenda com... Assim, com esse negócio liso, assim, tá? Redondo, esse negócio assim, entendeu? Redondo, assim. Aí o que eu faço? Eu pego esse desenho, eu pego esse cubo, tá? E coloco dentro de uma caixa comprida. Igual essa que eu vou mostrar aqui, ó. Beleza? Boto aí uma caixinha dessa aí comprida. Aí diminui aí 20 reais. Aí evita de eu pagar a taxa aí de 20 reais. Beleza? E os valores da encomenda, dependendo do lugar aí do Brasil aí, qualquer lugar que seja, valia aí de 10 a 20 a 30 reais. Depende aí. E eu envio esse valor, tô falando do... Do Pag. 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 Beleza? Tem o... Tem aí o Pag, tem também o... CEDEX, mas eu envio mais pelo Pag. Mas em conta, tá bom? Demora aí de 7 a 8 dias pra poder chegar aí até o endereço do cliente. 7, não, melhor, 8 a 10 dias úteis pra chegar até o endereço. Beleza? O correio agora tá cheio de frescura. Agora você precisa fazer uma declaração de conteúdo, um negócio assim. É mais ou menos isso aqui, ó. É essa coisinha aí. Você tem que preencher aí. É enorme agora. Qualquer papelaria você encontra aí essas declarações aí. É importante também você enviar pra pessoa pelo WhatsApp o código de rastreamento, tá? Aquele papelzinho que o correio te entrega, tá? O correio te entrega esse papelzinho aqui. Pra você acompanhar o pedido, né? Melhor, pra o cliente acompanhar o pedido. Aí tem o código de rastreamento onde o cliente pode acompanhar a encomenda pelo site dos correios. É simplesmente isso. Tá? Pra você aí enviar aí o seu desenho pra qualquer lugar do Brasil. Só esse simples processo aí. Beleza? Então, se você gostou, curte esse vídeo. Compartilhe ele pra mais galera aí que quer entregar desenho aí em outros lugares. E deixa suas dúvidas aí no comentário. Se eu não consegui passar aqui tudo, deixa suas dúvidas aí nos comentários que a gente vai estar respondendo aí em um próximo vídeo. O próximo vídeo agora eu vou falar sobre os verniz que a galera tá pedindo aí. Os verniz que eu uso aqui pros meus desenhos. Os fixador aí pra os desenhos. Beleza? Então valeu. Tchau, tchau.